Olá pessoal, aqui é o Arthur Reis, especialista em tráfego pago. Hoje eu queria tocar num assunto especial, e esse assunto se chama abandono de rede social. E por que a gente não pode abandonar nossa rede social, quando a gente precisa mostrar nosso produto, nosso serviço? O primeiro motivo é uma questão um pouco técnica, um pouco do algoritmo dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do Youtube. Ele preza pelas contas, pelas páginas, que tem uma certa frequência de postagens. Ou seja, ele mostra mais para quem posta mais, e ele mostra menos para quem posta menos. E a segunda, o segundo motivo, é um motivo até que óbvio. Então, quem não é visto, não é lembrado. Então, por isso, poste regularmente material que é correlato ao seu produto ou seu serviço. Não precisa ser toda vez uma propaganda, onde você mostra o preço, gere desejo. Pode ser conteúdo em si, que tem a ver com o seu público, com o perfil de compra do seu público. Um abraço, até o próximo vídeo.